E aí, galera! Burou o axial da direção. O carro que eu tô saindo da pista, hein? O carro que eu tô saindo da pista, hein? O carro que eu tô saindo da pista, hein? O carro que eu tô saindo da pista, hein? O carro que eu tô saindo da pista, hein? O carro que eu tô saindo da pista, hein? O carro que eu tô saindo da pista, hein? Rapaziada, todo mundo vai no Instagram do Hashimoto. É o cara que fez esse skyline lá pro Renato Garcia e vai lá e fala, ó, vim pelo Gabi, comece a seguir ele. Ele é muito bom! O carro que eu tô saindo da pista, hein? O carro que eu tô saindo da pista, hein? Que batalha insana, velho! Deve ter ser legal, vai ter um ponto de guarda-sol. Vai querer ser cadeirante Não, tira o guardaçola, ei Desculpe Então me devem no Entre eles, agora Liga da voltada Libera toda a posição final Pra mim, não é muito importante Sabe, vai ter que mexer com os pontos E vai querer botar aqui Pra essa posição de arco A gente já vai ter uma grande roda E já vai ter uma garrafa Não, 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 não Agora é uma dançada Pode ser uma dançada É um pouquinho mais preto Muita bastante ângulo, você consegue Desenvolver dinheiro com os pontos que precisava Aí que se vem E o barão, evidentemente Ele teve O problema O Fred Tick E eu acredito que o Mad Max vai sair com os loucos Nessa batalha E o barão 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 A CIDADE NO BRASIL 6x4, os pneus ali pra fora da pista Sabe, os braços estão dando um pouquinho de presença Não tem uma profissão 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 Que essa, né, velho? Pneu Store, parabéns O evento é maravilhoso Aproveita, vai lá no site da Pneu Store Cupom Dub, você ganha um descontão Dá pra parcelar Dá pra ter mais desconto que eles pagarem no Pips Tá maravilhoso E eles estão patrocinando esse evento Dá pra ver Obrigado, para se encontrar パaries a próxima Emma a dia Regra com abraço Caralho Melhor Passar kiego Puxado Reme replica Amor Paralí Puxado Palavra Rap PetMan Sou Caralho Cara Paralí Paralí De longe a melhor batalha até agora que a gente viu, velho, os dois tocam muito, o Fred, que tá no Mark II, ele comprou esse carro do Vinicius, que tá no Rosa, agora esqueci, o S13, um barulho animal, velho, dois amigos, o cara com o carro novo e o carro antigo dele, competindo, qualquer tesão, e porta com porta, os caras tocam demais. O que é isso? Girando uma hora para fora, uma vez duas, não sei se Luiz está bem se gostou dele ou não, ou se o Júnior acabou escolhendo de novo ali, na descida do Dante, chegou, acabou para a sala, ele está lá postando essa história, ele está no meio de um rosto e vai tentando, a nossa ideia continua para levar, chegou, andamos lá a melhor à frente, é o carro velho, é o carro velho, que mais? E a nossa bolsa, a nossa bolsa, a nossa bolsa, a nossa bolsa a nossa bolsa, o Júnior está passando mais 4 horas e o Sainte, tem que fazer o trabalho dele com você Descobrando bastante tempo na subida, transição. Agora agora finaliza aí. Já um com o outro subido. Isso é assim. Qual a toda dificuldade de perseguição? Vai começar nos dois. Danilo acaba mais uma vez. Saiu dos pedidos pra fora. Saturno vai. Se posicionando aí pra fazer sua perseguição. Transição vai lá no subido do campo interno. A transição final. Tem a longa insa. Continua a passar com o Saturno aí na perseguição mais uma vez. Tudo certo quando foi eu dar uma puxa A cabeça da vez em que são bem esbalançada A gente está estudando bem a primeira série de dois Portanto tem uma espadinha do livro A cabeça da vez que foram menos o líder deles Mas eu trabalho no segundo e do bom preto E só um saco A cabeça da vez A cabeça da vez A cabeça da vez O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Peterson sabe que tá saindo da pista, infelizmente, mas o Peterson ainda tem que fazer trabalho com a família. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Peterson finalizou uma passada aí, o Peterson na carreira. Carimba! O que é isso? Ele está na carreira, muito bem, muito bem, muito forte. Com-líder, agora está no esforço. O André, o Pedro da Saiba. O que tem sido um desafio dos dois aí, uma ótima avança aí com o partido. Do André Bueno, do Chico, que está assistindo... E aí, isso aí! Apera na manhã do Chico Não é outra coisa agora Apera no chão Apera no chão Apera no chão Vamos dar aquela pressão Vamos no V8 Com uma berra na orina do Chico Apera na posição final Finalizamos o som Passados dois O Atalho Mano, Jorge Garcia. Isso aqui é água, que eu tô passando o pau, tô usando água pra tentar tirar o calor. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tive o prazer de conhecer o Jorge Garcia lá em Balneário, que é um dos pilotos de drift mais gente boa que eu conheço, o cara é muito, muito gente boa, e ele ainda fez drift de high looks, coloca aqui. O Jorge vai agressivando, vai tentando diminuir a distância. Pra fora, fica no traçado meio estranho. O Jorge Garcia, parece que ele tá no simulador, velho. Você viu ele esperando na reta pra lançar? O Jorge Garcia. O Marcelo estava buscando entender os movimentos aí, talvez abortou a volta por conta do posicionamento do Beguilha. É arriscado para ele, para conseguir o ponto, essa atitude, ter essa escolha, porque se o Juiz interpretar é diferente, aí não tem como voltar atrás. Então, o Marcelo acabou parecendo o Drift, como é o Marcos de Juizão, que é verdade, é isso. Mas, o Marcelo já vem para lançar o Marcelo, o Marcelo já vem para se aproximar, o Marcelo colocou o carro agora para a suplência do Tantibu, acaba com uma cidadinha do Leve-Colari, vem do Climbo Inter, botando um rango na transição do Beguilha, mas, o Marcelo foi uma passada interessante aí, o dia da largada, o Leve-Colari. O Edson acabou errando, um pouquinho, ele um caldo, o carro acabou sempre com as quatro rodas para fora da pista, mas o Lidra ainda tem que pegar o papel dele, ele não pode deixar que ele tenha um carinhão, rapaziada, agora vai correr o Hashimoto, o cara que me ajudou quando eu tentei entrar no Drift, e o João Baião, um cara super gente boa, e é patrocinado pela Autark, que está patrocinando o evento, sensacional, e se você quiser envelopar, é só ir nesse Instagram que está aparecendo aqui, e vai lá quem ficou com o Drift, fechou? Mano do céu, que batalha absurda! Ó, o Hashimoto, ele era piloto de Drift no Japão, ganhou o primeiro, um dos primeiros pilotos de Drift no Brasil, aí montou o único Skyline que tem hoje rodando na Pro, e veio pra cá com o motor de fibra, que está andando junto com o Mustang, que o Barião acabou de ir montar. Sabe o que eu acho da hora? É a brisa de um carro americano, muito usado na FD, contra um carro muito usado na FD Japão. é um carro muito bom, quer dizer, o Skyline que tem usado na FD, mas é famoso. Ele diz que o Barião que ele crinou, né? Amassou o teto. Já foi com o Barião, é o segredo. A gente tem um carro muito bom, e o NPM vai colocando profundidade, a gente tem um carro muito bom, o NPM passa lambando no cantinho, passamento de jogo interno, e o NPM é uma passada do líder, e o NPM é uma ótima passada do líder. E o carro do Eric parece ter perdido força, não sei o que aconteceu, até ele mesmo, lembra até o Barião que ele estava fazendo o Greta, na área de escapa, que não tinha uma possibilidade dela ainda. Ele abriu a janela e desistiu da volta. que ele começa com a janela. Vamos ver aí, o short. Ele é oцииro da CELO. Não vai passar nada, o Derrubo vai passar o risco, parece 9-10, vai ser na mão do dele, o Jesus buscando agora o Tantinuk, o Jami Garcia por ali, mas subir da guarda com a M Internet, a posição final. Não vai passar ninguém, e ele fica buscando aquela possibilidade, os jogadores com aquela pressão, se colocando numa posição complicada, A vontade mesmo! Cuidado que a gente não machuca! Uma boa passada aí do xerife Talvez tirou um pedazinho por ali Gustavinha da moçladinha de leve Ver os olhos da mergulhada do Tantivo Mais uma vez o Matheus Lambedo Vem no clipe interna, transição final Para fora por ali Gustavinha da moçladinha de leve Caralho! O Atlético 맞czepeda A gente se viuagtcha Caralhos de assoas Mas a gente já vai atingir Vamos a tolerar a aceleração Um Brasil balamento Algum partilha da semana Um Su지도 o final é a última Siga oноcar C Centro mais Adivis fuego E aí O Brasil já está fazendo um pneuzinho por ali. Vem os dois agora do Tutigo, na mergulhada. E... Quente, talvez um pouco quente. Vem a cabeça, a cabeça, o rapaz ali. E vamos aguardar pra... O Reacos achou que ia passar reto. Eu também. Vamos ver isso. Vamos ver se não apareceu em sul. Vamos ver se não apareceu em sul. A gente está nosciladinha ali na primeira zona. E a gente vai vendo o gol de desmobiliada. E o Vini acaba passando do ponto, infelizmente. Agora acho que ele... Agora, infelizmente, não. O Vini acabou passando do ponto. O óleo foi um pouquinho mais acima, em cima do voo. Mas é isso aí. Simplesmente chegou e andou. A galera vai começar a bater palma aqui, ó. O Freverick Parabosa. É, não tem como contestar, né? Eu achei que teve visivelmente um problema com o carro que está saindo da pista. E realmente o Mad Max vai levar isso agora. Mas é isso aí, galera. Uma salva de palmas pro João aí. Porque realmente foi uma estreia muito legal. O seu Mustang, com certeza, o projeto foi. Vai evoluir. O que é o carro? Quantos foram o axial da direção? Nossa. Eu vi que ficou bambando, né? O Corvette está pronto. Tá. A primeira etapa é onde? É em Los Angeles, Long Beach. Etapa de rua, murão, 170 por hora. É 170 o lançamento? Com 4 touch em voos seguidos. Que você tem que vir e buscar o número sair. Com 4 curvas seguidas. Caraca. É o foda. Sabe o que é o foda? É o quanto eu grito em casa. Eu acho que é a galera que está assistindo também, mano. Tipo, eu vejo qualquer brasileiro ou cara que eu gosto pra caralho do Asma. Antes de ele ficar campeão, eu gostava dele. Aí eu fico gritando em casa. Ai, caralho, porra. Boa sorte, mano. Eu queria ir, mas ela não conseguiu o visto. Olha, eu tinha falado com o Barion que eu queria começar no Drift, lembra? Que eu ia tentar pegar a BMW automática que você tinha? Só que eu acho que você ia passar pra manual ou vender. É, eu passei pra manual. Aí agora, quem sabe, eu não junto uma grana pra montar uma. É da hora aquela BMW. O bom é que você pegar as E36, o câmbio é de graça. Como você compra um câmbio? Você compra. Aí, quem sabe, né? O que é esse ano nos espera? No tetradrift. Não tem no mundo, só imagina. Primeiro eu não sei no Brasil. Que da hora, velho. Tem amputado e tem paraplético. Tem um monte de coisa, mas tetravestro não tem. Que representar a categoria dos aleijantes. Bora, tamo junto. Tamo junto. Pode contar com a minha torcida em Los Angeles nas outras sete palmas. Demorou, tamo junto. Nós. Quem aqui vai levar melhor. Via da largada. Vamos lá. 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 Pelo menos vocês. Vamos começar agora a semifinal rapaziada, Sartori, André Bueno, Cabeça e quem é o quarto que tá na semifinal? O cara é o Mad Max, que tem a E36, era pra ser o Barion, só que o Barion quebrou o carro. Tá sabendo legal, hein? O cara está chegando aqui a dor, quando a nãoacinho, agora não tem o 2005 batata, eu tô levando buscar a aproximação maior, os dois agora vou comiendo, a posição final, mas é só o que vai mudar essa cor mesmo, com aquele errinho, ali na primeira zona externa, aí, de manter o sangue, é só o P-C de cegamentos pra mostrar, como é o MAD Max é, talvez meio cedo, já deu a senagem, O que é que o cara vai ficar intimidado, tá ligado, de um tetratégico mais rápido do pessoal. Fala galera, beleza? Bom dia! E aí, seu lindo? Você está bem? Você vai entregar o troféu? Eu acabei de entregar o troféu. Entreguei pro Jorge, que chegou em quinto, e pro Marcos Cabeça, que chegou em segundo, que o carro quebrou, senão ele era primeirão. E os dois da Pneu Store? Pneu Store fazendo a diferença. Pneu Itaro, meu, mandou muito aqui na pista hoje. Eu estava trocando ideia com o bar, agora não vai dar porque ele vai ficar ocupado. Mas ele, bom demais. Ele viu a pista com o pneu e viu a diferença. Faz perifício. Rapaziada, custo perifício eu não conheço igual, na moral. Eu vou deixar aqui a fora sendo uma falta de turco na caturada. E o pneu que eu coloquei no meu carro. Esse cara aqui ó, esse cara é foda. E aí irmão? Bom demais? Andou pra caramba, hein? Tá mais chique, né? Eu vou te arrumar um do patrocinador. Da hora. Ei lindão, supriu todas as suas expectativas pra hoje? Um pouco mais ainda né, porque hoje tive que trabalhar um pouquinho mais. Esteve ali, né? Primeira, segunda, terceira, quarta instância. Gastei muito pneu. Alô Pneu Store, tem que mandar um pouquinho mais. Porque... No diário. No diário, trabalhei dobrado, né? Pô, tinha que investir pneu pro cara. Caraca, velho. Vamos trazer um... Não, deixa aqui. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Valeu. Tá achando foto, cara? Só aqui ó. Esse aqui tá bonito, né velho? O que é? Ah! É só agora o menino? Não manja muito? É. Só uns sete, oito anos aí no espaço. Se você me dar de dica, pede pra mim. Tem? Ah, certeza? Entendi. Eu só passei pra te dar uns parabéns, mano. O carro tá muito bem. Nossa. Tava meio raladinho a traseira, o Lúcio chumbou a minha traseira no trem ali, né? Tirando, só olhando pela frente aqui e ficando... Gente, é o seguinte ó. Ó, olha aí pra mim. Olha aí pra mim. Segura pra mim mesmo aqui ó. Olha aí pra mim mesmo. 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 É, mano. Que da hora, velho. Ficou bom, né? Ficou bom? Ficou bom pra caramba. Vamos gravar o vídeo. Pera aí. Boa. Obrigado. Ficou bom de novo. Ficou bom de novo, velho. Ficou bom de novo. Ficou bom de novo. Ficou bom de novo. mas depois a gente tira a foto, fechou? Eu vou subir lá depois. Show de bola. Valeu, bom é vetro. Então vai, traga de mão, traga de mão. Ah, é vídeo, tá exercício? Ah, é verdade. Tamo junto. Suave, é nóis, mano. O cara é firmeza, hein, mano. É o cara, velho. Eu só abençoo, hein, mano. Pode ser rapidão? Opa, é aquele efeito que você expande a cara dele. Agora, não, vai ser a sua também, hein. Caraca, não. Ei, caralho. Boa. Com certeza. O que você falou pra ele? Ele é demais, ele é demais. Vai aparecer no vídeo, hein. Esse cara é muito da hora. Ele é o melhor cara que eu já conheço. Vai, todo mundo lá pra poder aparecer no vídeo. Vai, todo mundo lá pra poder aparecer no vídeo.